Lindo Se você soubesse o quanto eu tenho sofrido tanto Desde que largou de mim Através dessa cartinha eu mando notícias minhas Lindo estou perto do fim Eu ativo estou sofrendo, de saudade vou morrendo E não queria dizer nada Só que agora estou triste Cada dia mais difícil Lindo a barra tá pesada Uma briga foi bastante Pra você ficar distante E seguir outros caminhos Procurei em outros braços Só que em tudo era fracasso É melhor ficar sozinha Lindo Onde é que estás agora? Quem é que você namora? Em que ela é melhor que eu? Lindo Se pudesse eu voltar e me amar Nosso tempo de alegria Lindo você me esquecer Onde é que estás agora? Quem é que você namora? Em que ela é melhor que eu? Lindo Lindo Se pudesse eu voltaria Nosso tempo de alegria Além do você me esquecer Lindo 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 Obrigado.